A aceleração inteligente Volvo é um novo software que nós desenvolvemos para a melhoria de combustível, do consumo de combustível. A aceleração inteligente Volvo faz com que, por exemplo, em descidas, a força da gravidade use a inércia para ganhar velocidade, fazendo com que o motorista precise acelerar menos. Ou seja, mesmo que ele acelere, a eletrônica vai fazer com que a injeção de combustível seja menor. Dentro do motor nós temos várias inovações. Novos anéis, raspadores, novas camisas com menor rugosidade, uma nova unidade eletrônica. Também no turbo nós temos mudanças. Um turbo com novo rotor tem um consumo medido aproximadamente até 10% de ganho em consumo de combustível. Um ganho de consumo de combustível de até 10% vai variar muito da carga que o motorista estiver transportando, dependendo da topografia que ele estiver transitando, dependendo também da variação de velocidade. Nós também temos uma mudança no óleo lubrificante. É um óleo de menor viscosidade e, por isso, tem menor consumo de combustível e também pode ter um intervalo de troca estendido. Melhor de tudo que com a aceleração inteligente, nós diminuímos a quantidade de treinamento necessária para uma boa condução, uma condução econômica. É muito mais fácil do motorista menos experiente, motorista menos treinado, conseguir um consumo de combustível satisfatório com a aceleração inteligente.